Quando você percebe que toda pergunta não liberta, pois a resposta libertária não vem pela estrutura, você se vê no mais alto grau de desamparo, nisso que a gente tem chamado de desamparo lúcido. Você percebe que é inútil esperar por uma resposta externa ou da própria estrutura, pois tentamos isso por anos e as respostas encontradas não libertaram. Ao contrário, elas reforçaram e deram permanência à estrutura. Nenhuma solução que foi apontada por terceiros ou pela própria mente se mostrou realmente válida no que diz respeito à sua transcendência. Tudo se mostrou como um placebo. O desamparo lúcido se instala quando percebemos que não há nada que podemos fazer para transcender os limites dessa estrutura, porque tudo que buscamos fazer é apontado pela estrutura e é exercido pela própria estrutura. Então, quando o desamparo se instala, esse desamparo lúcido, que percebe a ilusão de todo esse movimento, esse estado incondicionado de ser, ele tem a possibilidade de começar a agir por si mesmo. Quando a estrutura silencia, aquilo que somos, anterior à incubação da estrutura, tem a possibilidade de começar a se expressar. Esse ponto de desamparo lúcido que o processo de descondicionamento vai levando o indivíduo, ele também está lá retratado nos arquétipos do cristianismo, em que lá o Jesus vira e fala assim, Pai, por que me abandonaste? Veja aí a sensação total de desamparo, explícita nessa expressão. Então, isso faz parte mesmo do processo, quando a estrutura percebe que não tem o que fazer. É o gólgota dela mesmo, é o calvário dela ali. Quando a estrutura percebe a disfuncionabilidade da busca e de todo o questionamento que ela cria para tentar compreender seus conflitos, toda a energia que antes era desperdiçada na busca ilusória, bem como na mecanicidade dos pensamentos e emoções inquietantes, essa energia se acumula até produzir uma explosão de clareza, de lucidez. Essa energia esclarecedora se expressa de um modo ilimitado, fazendo com que os sentidos funcionem em sua totalidade. Então, a real realidade se manifesta, e não mais a realidade ilusória, fundamentada pelos condicionamentos da estrutura. Esse desamparo lúcido, ele se instala quando observamos que qualquer coisa que façamos, qualquer movimento em qualquer direção, seja ela externa ou interna, em qualquer intensidade que for, só dá continuidade à estrutura condicionada. O que percebemos é que é preciso findar naturalmente a neurótica identificação ilusória com os impulsos emotivos reativos escapistas que sempre alimentaram uma forma de busca que perpetuou ainda mais a estrutura. Quando o indivíduo se encontra num maduro e lúcido desespero, onde chega ao fim todo o questionamento, toda a busca, toda a tentativa de compreensão e superação do conflito, da inquietude, do vazio, da ausência de sentido, seja lá qual for a forma de sofrimento que se manifesta no momento, esse é o momento no qual a qualidade energética do estado incondicionado de ser explode, dissolvendo a estrutura. Quando essa estrutura condicionada percebe que não tem como se mover em nenhuma direção, então algo acontece naturalmente com essa estrutura, algo que não tem nada a ver com uma forma de reação emotiva, neurótica, insana. Algo como uma explosão alquímica acontece, quebrando de imediato a continuidade do fluxo mecânico não solicitado de um marginal sensorial condicionado, que é a fonte do conflito. Então, os pensamentos e emoções entram em sua exata natureza incondicionada, e não têm mais poderes de causar qualquer forma de adulteração na percepção e interação com a realidade. Então, a estrutura, o eu, o ego, o self, seja lá o nome que você prefira usar, é percebido como uma ilusão. Enquanto na estrutura, o indivíduo não tem como conceber que esse eu, esse ego, ele é uma ilusão. Porque ele tem isso como real. Ele se identifica como sendo isso. Quando ocorre essa percepção, então todas as perguntas que surgem como resultado do nosso pensamento, que supomos ser lógico e racional, eles são percebidos como sem validade. Quando isso ocorre, uma tremenda e incalculável sensibilidade e inteligência se manifesta, e os sentidos recuperam sua totalidade de ação e funcionam sem a adulteração do pensamento. Aqui o descondicionamento chega a tal ponto que o indivíduo vê que mesmo a ideia da necessidade de rendição por parte da estrutura é uma forma de condicionamento, uma forma de condicionamento, um cálculo escapista. A estrutura não tem como praticar a rendição. Ela pode praticar só uma ideia de rendição. O esgotamento, a consumação de toda a busca, ela precisa chegar de modo natural e não como resultado de mais uma fórmula de cálculo que busca conseguir um resultado. A rendição, o esgotamento, o desamparo não surge por esforço, não surge pelo exercício da vontade. Mas, sem a sua ocorrência, aquela explosão de energia, aquele derrame de lucidez que restaura a funcionabilidade total dos sentidos, onde os mesmos não sofrem a interferência do imaginal, não acontece. Tchau. Tchau. Obrigado.